No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galiléia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés procurando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar.